Cê é sujeira e esse é meu proceder, cê é a sujeira, hoje o torre esvarre você Então se liga que aqui nóis não brinca, eu mando conhecimento e o seu crânio trinca Então se liga meu parça e se prepara, a pegada de gigante hoje é no meio da sua cara Então se liga na intercalada, bagulho é muito sério e na cima nóis tá preparado E é isso então que eu já chego no freestyle, eu sou sujeira mesmo porque eu sou antiguidade Tá ligado que aqui no rap logo eu corto sua mente, tá ligado que aqui eu chego no rap sem concedente É quatro versos e logo eu já me esqueci, se liga aqui agora eu vou partir só Pra você ver mano, você tá lesado, é antiguidade, tá preso no passado Então se liga meu parça, você já era, cê é antiguidade, eu sou Denilera Denilera, você não é nada, mas você se ligou que aqui eu só lanço propulsada É, já errei e eu não mando mal, se liga que aqui eu lanço um semestre adversário Olha pra mim, vai tomar no cu, tô representando a new school Então se liga no papo, também curto uns old, tá ligado mano, minha rima é gold Sua rima é gold, mas aqui não vale nada, se liga que agora aqui Caramba não, é difícil Terminou, vocês ouviram, primeiro round pra conta, sujeira na voz, mano, respira daqui vai Vamo que vamo Segundo round, sujeira na voz, terminou, começa, solta o beat, vamo que vamo E carai Vai demorar um pouquinho pra começar? Vai demorar um pouquinho pra começar? Vai, vai, vai Dá uma ajuda aí pra encaixar porra Professor Gênesis Professor Gênesis Não é mais Agora vai Agora vai Agora vai Agora vai Bora chega Vai chover, gente Por que é? Cadê o gato? Caralho Não se espiga, seu Vô, 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 vô E é isso então que agora eu chego na procedência Se aparecer na minha frente logo te exploto de escopeta Se liga no rap que eu chego aqui e você agora não me mete Então cala sua boca e agora respeite seu mestre Quer quatro? Quatro 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 Tá ligado mano? Aqui eu vou a mim Falou de escopeta, meu caderno é meu fuzil Então se liga no papo, eu vou adiante Eu falei de gold, minha rima é diamante Então se liga agora nós prospera Tá ligado mano? Aqui você já era Então Olha meu parça Esse é meu procedência Cê atropelo o vídeo, eu atropelo você E é isso então que eu já lanço uma improvisada Mas você se esqueceu que eu tô com colete de bala É isso aí Que agora eu já lanço na inteligência O seu verso não vale nada Então passa nessa posição Então Meu mano agora Cê se prepara Pode tá com colete o tiro vai na tua cara Então Então Se liga Bagulho é muito sério Tamo preparado Nesse procedência É isso aí Que eu cheguei pra improvisar Mas também você se esqueceu que eu tô com capaceito nuclear É isso aí Que agora A bala não vai Ó Ó Ó Tá ligado? O papo é sem pederastia Daora os seus dois vestes Só faltou mesmo a rima Então Se liga Bagulho eu te ensino Tá ligado mano? É meu alunino Terminou Quem ouviu Daora Rapaziada Sem maldade Tchau